O presidente russo, Vladimir Putin, denunciou nesta segunda-feira que um crime desprezível e cruel acabou prematuramente com a vida de Dari Edugina. De acordo com o Serviço Federal de Segurança, o assassinato da filha de Alexander Dugin foi preparado e cometido pelos serviços especiais ucranianos. Dugin é um analista e estrategista polêmico conhecido por sua proximidade com o Kremlin. Ele possui visões ultranacionalistas, defende o conceito de mundo russo e a guerra na Ucrânia. A filha de Dugin morreu no sábado na explosão de um carro da família nos arredores de Moscou. O Serviço Federal de Segurança garantiu que o automóvel da vítima foi alvo de uma armadilha executada por uma mulher de nacionalidade ucraniana, nascida em 1979. Ela foi identificada pelo Serviço de Segurança Russo como Natalia Vovk, que chegou ao país em julho com sua filha menor de idade. O Kremlin destacou que a pessoa que colocou o explosivo no veículo de Dugina fugiu para Estônia. Acusada desde sábado pela imprensa russa, que considera que o alvo do ataque era na realidade de Alexander Dudin, a Ucrânia negou no domingo qualquer envolvimento.